Repórter do Mato, aquele que como alguns políticos vive coçando o saco. Tamo aqui com o Mano Lerinho, não é assim que fala? Mano, né? Ô Lerinho, diz que você tá querendo sair aqui da divisão? Pra mais de quê? Não, por nada não, a gente tá querendo, tentando fazer outra coisa, né? Então, a gente tá bom conversando com o prefeito e tal. Pra não dizer que tô saindo daqui, a gente tá saindo, vai ficar junto, mas pra me desenvolver outras atividades fora daqui, né? Entendeu? E por enquanto, tô aguardando. Ô Lerinho, pelo que eu bem conheço você e há bastante tempo, você tá meio chateadão, hein? Não. Eu tô sentindo você meio chateado, Lerinho. Não, não. Tá pedindo exoneração, pô? Não, eu sou a mesma pessoa de antes. Mas você tá meio triste, tá triste? Não, não tô triste. Mas você tá pedindo exoneração? No momento, pô. Mas qual o motivo de pedir? Não conseguiram trabalhar? É, momento participular. É mesmo? É. Então tá bom. Momento participular. Boa sorte na sua decisão aí, sabe que a gente tá aí pro que der e vier. Obrigado. Falou, Lerinho. Repórter do Mato! Próximo! Obrigado.